Nosso amor chegou ao fim Lamenta na solidão A dor da separação Porque você foi embora Nossa casa em triste céu Ficou silêncio somente Com aspecto de quem sente A dor do amor que morreu O teto todo tremeu Está sem brilho preso dela Fechada a porta e janela E visita nenhuma vem Da impressão que não tem E mais ninguém morando nela No jardim há poucas flores Nas plantas velhas e novas As novas murchas nas covas As velhas mudando as cores Nem colíbrios voadores Nem as borboletas vão Beijar as rosas que estão Como semblante mudado Achando que eu sou culpado Da nossa separação Nossas poltronas estão sombrias E poeiradas Onde foram colocadas Estão na mesma posição Mas olho com emoção Mas não me sento porque Elas pedem que eu não dê Tamanho o desgosto a elas E quando me sinto nelas Choro pensando em você Aqueles nossos retratos Que nós tiramos juntinhos Já estão ficando velhinhos De sofrer tantos maltrados Pelos seus gestos ingratos A moidura envelheceu Olho pra o meu e o seu Parece eu estar assistindo O meu chorando e sentindo E o seu zombando do meu As nossas roupas, meu bem No guarda-roupas estão Na dor da separação Sentindo a falta de alguém As minhas graça não tem Porque já estão velhinhas As suas alvas filhinhas Eu olho pra todas minhas Parece que eu vejo as suas Sentindo o nojo das minhas Nosso quarto de dormida Por sua falta reclama Vejo em que salinho a cama Pra lá ninguém me convida Por você foi esquecida Ninguém limpa, ninguém zela Até a colcha amarela Já está mudando a plomagem Porque me falta o coragem De dormir sem você nela Fico triste a contemplar As lâmpadas opaquecidas Como quei aborrecidas Por você me abandonar Resolveram me deixar Quase na escuridão Aí o meu coração Desabafou de uma vez Pra comover quem me fez Vida da separação Aí o meu coração Desabafou de uma vez Pra comover quem me fez Vida da separação Desabafou de uma vez